A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal, observando a presença, se foi computado. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Na realidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa por alguns minutos. Número 1983 de 2024, em turno único de autoria da deputada Lohana, que declara de utilidade pública a associação esportiva da comunidade do Quilombo com sede no município de Divinópolis. O relator da matéria, deputado Mário Henrique Caixa, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, projeto, pelo processo nominal. Como vota o projeto, deputado Dorgal Andrade? De acordo, presidente. Como vota o projeto, deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Eu também voto sim no projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei, número 2003 de 2024, em turno único de autoria da deputada Ale Portela, que declara de utilidade pública a associação Jequitibaense Atletas de Futuro, com sede no município do Alto Jequitibá. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, projeto de lei em processo nominal. Como vota o deputado Dorgal Andrade? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Eu também voto a favor do projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei de número 2031, de 2024, em turno único de autoria da deputada Maria Clara Marra, que declara de utilidade pública o Spartan Esporte, com sede no município de Uberaba. O relator da matéria, deputado Fábio Avelar, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, projeto de lei em processo nominal. Como vota o deputado Dorgal Andrade? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Também voto sim pelo projeto. O projeto está aprovado. Requerimento número 6533, de 2024, em turno único de autoria da deputada Leninha, que requer seja formulado voto de congratulações com o Instituto de Pastoral da Juventude Leste 2, pelos 37 anos de existência em defesa da vida das juventudes, com muita resistência, persistência e protagonismo, a serem celebrados em 12 de maio de 2024. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Ordem do dia. Redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 419, de 2023, 1.011, de 2023, 1.118, de 2023, 1.543, de 2023, 1.220, de 2023, 1.807, de 2023, 3.085, de 2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos do deputado. Requerimento da deputada Ioni, 8.373, que requer, seja formulado, voto de congratulação com as jogadoras e comissão técnica do time de vôlei, Gerdau, Minas, Minas Tênis Clube, pela conquista de campeã da Liga Feminina pela quinta vez. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se estão, aprovado. Requerimento 8.374, de 2024, da deputada Ioni Pinheiro, requer que seja realizada a audiência pública para entrega de votos de congratulações referentes ao requerimento 8.373, de 2024. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.